Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, aqui quem está falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Call of Duty Modern Warfare, não tem numeração, é o novo título da Activision e da Infinity Ward, voltaram cara, trouxeram de volta e aqueles rumores eram verdade, o novo jogo se chama Call of Duty Modern Warfare, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles porque a gente já tem informações oficiais, assim como um novo trailer que mostra bastante, inclusive dá o tom pro jogo que a gente vai ter né, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Antes de começar esse vídeo, por favor, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho, porque a gente está perto da E3 e como vocês sabem, durante a E3 costuma vazar muitas coisas, costuma, inclusive vazou esse negócio do Modern Warfare, a gente acertou, vazou que o Project Avengers, vazou não né, foi uma dedução minha lá do Project Avengers, aonde também estava correto, então tem muita coisa saindo, para vocês não perderem nada, vem vindo no canal todo dia que está tendo muitos vídeos por dia e também ativa o sininho, tá? Vamos continuar conversando um pouco mais sobre o novo Modern Warfare, que é o jogo que cara, redefiniu a franquia Call of Duty, redefiniu muitos dos shooters que a gente tem hoje em dia né, e aí a galera estava meio pistola, falando mano, como que não tem um jogo novo de Modern Warfare, o que aconteceu? A verdade é que muito da galera que desenvolvia o Modern Warfare antigamente saiu da Activision, saiu da Infinity Ward e criou a Respawn, que hoje é comandada pelo Vince Zampella, que inclusive era um dos cabeças da Infinity Ward na época, tá? Isso que eu vou ler aqui para vocês agora são todas as informações que a gente tem oficialmente do novo Modern Warfare, tá? Eu recebi isso daí por e-mail da assessoria de imprensa da Activision, vamos lá. Cortando as comunicações, Modern Warfare está de volta. A mais celebrada série de Call of Duty terá seu aguardado retorno quando Call of Duty Modern Warfare for lançado em 25 de outubro, em uma poderosa experiência completamente reimaginada. O novo jogo, publicado pela Activision e desenvolvido pela Infinity Ward, mergulha os jogadores em um conflito nos dias de hoje, em que as decisões a cada segundo podem afetar o equilíbrio do poder global. O novo Modern Warfare conta com uma experiência narrativa unificada e progressão por uma narrativa cheia de adrenalina e uma história para um jogador, um playground multiplayer cheio de ação e uma nova jogabilidade cooperativa. Abre aspas, esse é um novo Modern Warfare, completamente reimaginado, fecha aspas, afirmou David Stahl, que é o co-studio head da Infinity Ward. Abre aspas de novo, estamos criando uma experiência com um peso emocional que foi inspirada nas manchetes do mundo de hoje, onde as regras são incertas e a linha de batalha são indefinidas. Jogadores acabarão se unindo em um elenco diverso de forças internacionais especiais e guerreiros pelas liberdades em missões cativantes e emocionantes, situadas em cidades europeias, icônicas e regiões voláteis do Oriente Médio. É intenso, é animador e mal podemos esperar para que os fãs joguem o nosso trabalho em outubro. Fecha aspas. Aí abre aspas de novo porque vem outra pessoa comentando. Cada decisão foi tomada com os jogadores em mente. Com o lançamento de Modern Warfare, nós estamos nos movendo para unir a comunidade. Em primeiro lugar, a gente planeja que Modern Warfare seja jogado em conjunto entre o PC e o console com o suporte a crossplay. Em segundo lugar, a gente vai eliminar o tradicional passe de temporada, para que a gente consiga trazer mais mapas gratuitos e conteúdos, além de eventos pós-lançamento a todos os jogadores. Esse é só o começo porque tem muito mais vindo por aí. Isso é muito interessante, já dá para a gente saber que não vamos ter Season Pass, que a gente vai ter crossplay, que a gente vai ter coisas gratuitas vindo com o passar do tempo. Continua aqui o release que a gente recebeu, continua falando que o Calfduddy Modern Warfare, Warfare, eu sei que estou acostumado a falar Warfare, mas é Warfare, apresenta um novo motor gráfico e entrega uma experiência imersiva e fotorrealista. A nova tecnologia utilizando os novos recursos em engenharia visual, incluindo um sistema físico que permite fotogrametria de última geração, um novo sistema de streaming híbrido, novo sistema de renderização e decalque PBR, iluminação volumétrica, 4K HDR, Direct X Ray Tracing para o PC e mais, assim como um novo pipeline de geometria GPU. A renderização espectral fornece radiação de calor térmico e identificação de infravermelho para imagens térmicas e divisão notura no jogo. O investimento técnico fornece uma animação de ponta e sistemas Blendshape, enquanto o novo conjunto de ferramentas de áudio permite o suporte total a Dolby Atmos, em plataformas que contarem com o recurso, junto dos mais recentes efeitos de simulação de áudio que existe hoje. A partir de hoje os fãs podem comprar na pré-venda a versão digital de Modern Warfare e recebem um token de prestígio para ser utilizado imediatamente em Call of Duty Black Ops 4. Ele vai ser lançado mundialmente no dia 25 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC e o título tem uma versão completamente otimizada para PC, desenvolvendo em parceria com a Binox, que estará exclusivamente na Battle.net. Então a gente não vai ter ele na Steam, não vai ter ele na Epic Games, tá bom pessoal? Call of Duty Modern Warfare é publicado pela Activision, uma subsidiária da Activision blablabla. Beleza, isso aqui é o que eu queria passar para vocês, na verdade, não tem muito mais o que falar depois disso. A gente vai ter outros vídeos, se vocês quiserem vídeos de Call of Duty Modern Warfare, eu vou correr atrás, tem muitas informações sobre algumas aparentações a portas fechadas que já estão saindo aí na internet. Se vocês quiserem isso, por favor, deixa aqui nos comentários, mas o trailer está aí, eu vou deixar o trailer tocando agora sem eu falando por cima, mas todas as informações que a gente sabe até agora é isso. Eu estou muito animado, não tenho como dizer isso em vídeo, porque para mim é uma das melhores franquias de jogos que já existiram até hoje, é a franquia Modern Warfare. Tá bom? Vamos deixar aí passando, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de novo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui! Então. Fui! 26. Going dark. Star clear! 26. Green line. The weapons are now in the wild. Green line. No! 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 Get to safety! Go! We get dirty. And the world stays clean. That's the mission. Go! Go! Where's your team? They're some old comrades. Three! Three! Two!